Fala aí rapaziada, tranquilidade, tranquilidade total né, dia bonito hoje, dia claro, fazendo um solzinho aí, tamo aí, tô fazendo esse caminho aqui de novo, esse caminho que eu tentei fazer com vocês com um vídeo aí que não deu certo porque o microfone não tava funcionando. E esse caminho é a linha amarela, a gente vai pegar a linha amarela agora, que eu tenho que ir numa empresa ali, resolver um lance, tô um pouco atrasado, o cara precisa sair fora, e eu não tô lá né, o cara precisa sair, então tem que chegar, agora é 1h42, preciso chegar. Olha lá, antes das duas, levar umas paradas no correio ali com o cara, caralho maluco, porra tu não pode deixar a viseira aberta aqui no recreio meu irmão, Outro dia tava assim pá, tava com a viseira fechada, graças a Deus, deu uma mosca, um bicho desse tamanho assim ó, mais ou menos. Caraca, caraca meu irmão, o bagulho estourou na viseira, se eu tivesse sem viseira, haha, imagina, eu tava com um caroção na cara. Foda, opa, 61, acho que é tranquilo né. Caralho, eu tomei uma multa outro dia, de moto, acredita? Pra quem acha que radar não pega moto ó, peguei lá no aterro, saindo do aterro, pegando por dentro ali pelo canto, o João do Cruz né? Não, o João do Cruz? Sei lá, esqueci o nome da rua. Rui Barbosa, pela Rui Barbosa. Dei mole, radar de 60. Eu ando passando entre os, entre os sensores no chão e não tem pegada. Sei lá né. É foda, preciso botar um GPS aqui pra saber onde essas porras estão. Que é complicado. Não adianta botar o radar e o povo não ter conselho. Ei, a galera tomando banho ali ó. É calor, pô. Cada um, cada um né. Quem não tem cão, caça com gato. Mas a praia tá ali também, pô. Não tem necessidade de pegar uma doença, pegar uma coisa aí. Enfim. Aqui que tem exame de moto, rapaziada. Aqui no Rio, ó. Porque a gente vai vir aqui. Filmar o exame. Filmar o exame da galera. Foda. É tenso, é tenso. Andar sem carteira não dá né. É aqui mesmo. Ih caralho, aconteceu alguma merda aí. Ah, é aqui ó. A rapaziada fazendo bagulhinho aí. Tal percurso. Fazendo aula. Aqui é onde tem o UFC, ó. Aqui é onde tem o UFC. O UFC Rio é sempre aqui. Ali atrás, na verdade. No HSBC Arena. Pra quem não sabe, é aqui. Anderson Silva representou. Ah, também é aquele cara fraco, né. Enfim. Ah. Porra, não dá pra andar de casaco não. Esse tempo não. Tá maluco. Só a noite. E olha lá. Sem o forro. Muito quente. Muito quente mesmo. Quero ver quando fizer 40 graus. Uns 45 graus. Aí vai ser foda. A galera tudo passando no sinal. Olha lá. Rebocando moto. Filha da puta. É um sistema, negão. O sistema é forte. O sistema é bruto. Não adianta você fazer nada contra ele. Entendeu? Que o sistema é forte. Esses caminhões aí. Derrubando detrito aí. Pedra. Areia. Tinha que guinchar também. Esses filhos da puta. Esses carros que não dão seta. Aí tu viu lá. Na globo.com. Os caras falando do Clebão lá. Eu tava lendo lá o... Mandar um salve aí pro Clebão aí, porra. Também. Escapamento aqui. Representando. Tô sem rádio. Não dá pra falar com você, Clebão. Por enquanto. Porque, porra. Aconteceu uma parada aí que eu tive que desativar meu rádio. Mas logo, logo tô de rádio de novo. A gente troca ideia. Mas, enfim. O que que acontece? Os caras falando lá. Ah, não sei o quê. É... Como é que é? Que o Clebão é... Ele é muito severo. Com infrações corriqueiras de trânsito. Como não dá seta. Corriqueira é o caralho. Tu viu como os caras são filha da puta, meu irmão? Minimizando o fato de não dar seta. Pô, não dá seta. Não dá seta não é... Não é infração? É infração mínima corriqueira. Corriqueira é o caralho, pô. Não dá seta pode matar alguém, rapaz. Tu pode matar. É infração gravíssima. Inclusive, dependendo da seta que você não der. Você pode perder a carteira na hora. Tá, ô Globo? Sem informação. Emissora filha de uma puta.